Piazada... Fala comigo que vocês tão baão? Estamos aqui, primeiramente Semana abençoada para todo mundo Câmbia, segunda-feira Cheio de coisinha para fazer Como vocês já viram, fizemos a Vistoria do caminhão, já está tudo certo Só esperar o documento Chegar, né? Deus quiser essa semana chega e ó Vamos para cima E umas coisinhas para fazer no caminhão As coisinhas que tem que fazer Que nem quando você pega Faz o espaçamento de eixo Mexe com arquear, essas coisas do caminhão O ideal é você levar e conferir o alinhamento Saiu do Orlando Boc Alinhado Mas o Jonas lá do Orlando Boc Falou que o certo era levar No caboclo sempre mexe aqui Para ele dar uma conferida de novo Aí vamos lá E, piazada Sempre Bom, pelo menos é o que eu acho, né? Sempre que você for colocar roda de alumínio no caminhão O certo é olhar Ver esse parafuso Tá do tamanho certo O meu no caos aqui Ficou meio curto E eu vou mostrar para vocês Aí eu vou ali na BTS Com os meninos ali Com o creme, com a piazada toda lá Vamos ver se eu troco os parafusos da roda Depois Engraxar o caminhão Deixar tudo no jeito, né? Eu vou deixar engraxado também E... Bom, vou mostrar para vocês O jeito que está o parafuso Vou mostrar para vocês também Que eu tirei a tampa do Interclima Para pintar de... De prata da cor do caminhão Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro E a chineleira Que vai aqui também Gente, se eu falar para vocês Vocês não acreditam Indo para o sul Perdi uns dois par de chinelo É... Vindo Quando eu peguei o caminhão Vindo com o caminhão Embora Perdi mais outro par Já gastei uns quatro par de chinelo Com esse caminhão aqui E a mania de encostar E pôr o chinelo ali E entrar para dentro, né? Então eu vou mostrar para vocês O jeito que está o parafuso Vocês ficam ligeiros Piazado Fica ligeiro Colocou a roda de alumínio Confere A roda de alumínio Ela é mais grossa Confere as porcas ali Vê se está o parafuso Vê se está tudo certo Porque senão já viu, né? Vou mostrar para vocês Chique Piazado Olha para vocês verem Aqui, ó Dá para vocês verem O tantinho de rosca que tem Então O certo é Está pelo menos rente Agora a minha está tudo lá para dentro Olha para vocês verem Está todos assim Atrás está menos Atrás está menos Lá no truque Na tração Olha aqui para vocês verem Olha isso aqui Está mais ainda Piazado Vocês desculpem a imagem A esposa Saiu com a mãe Foi resolver umas coisas erradas O celular da mulher É um pouco melhor com o meu O meu é bem Da época das cavernas mesmo Aqui está Também Mostrar aqui a tração Para vocês verem Olha a tração Ainda tem rosca aqui Está quase rente Vou lá ver com o creme Qualquer coisa Não é só a dianteira Vamos ver Chique pesado Vou mostrar para vocês aqui Aí no caos Como eu falei A chineleira Vai ser pintada Da cor do caminhão Também E lá em cima Eu tirei a tampa Olha lá Coloquei um monte de plástico Porque o tempo Está meio esquisito Olha que chove Aí hoje Eu já coloco A tampa Depois eu mostro para vocês Coloco a tampa E a chineleira Não mais isso aí Vamos ali agora Ver se resolve isso aí Depois engraxar O caminhão Também E fazer alinhamento Essa é a missão Depois já vou colocar As lonas para dentro Para cima do caminhão Também As cantoneiras Vou deixar tudo no jeito Já Essa semana Se Deus quiser Tem carrada Câmbia Vamos que vamos Piazada Chique Piazada Partiu BTS Vamos resolver Essas coisinhas Aqui eu esqueci De mostrar para vocês Ah só por Deus Se Deus quiser Rapidinho Nós Nós agentes Estranho ali Ah ficou bonito Esse tapete Ah nós gostamos Se Deus quiser Rapidinho Vamos arrumar Essas coisinhas Que tem que fazer No caminhão E já era Arro Vai que vai Deus abençoe Viu Faganela Ô bonezão É massa Partiu Piazada Piazada Estamos aqui Na tal de BTS Fica aqui Na beira 340 Aqui Aqui não conhece Todo mundo Sempre mexemos Caminhão Aqui Tá o Johnny Lá no fundo Tá reapertando As rodas Para mim Calibrando os pneus Ó Piazão Ó ele aí Os meninos Aqui são gente Boa demais Da conta Aí Aqui já tá trocando Parafuso Piazada Aqui ó Vou mostrar pra vocês Isso aqui é o original Scania Isso aqui é o que Nós estamos colocando Olha a diferença O tamanho Olha aqui Pra vocês verem Ó um pouquinho A rosca Que tava dando Original Scania Aí vamos colocar O maior Né Pra ver Aquele original Ó Ó o meninão Aqui Você tá bonzinho Viu Será que meteram a faca Em mim Com certeza Você tá doido Piazada Sem dó ainda Sem dó nem piedade Ali tá o Johnny Johnny Tá bonzinho Vião É nóis Johnny Não é conhece A vida inteira Também O Johnny Lembra de nó Da época De uns 13 Johnny De uns 13 Bzigate Véio Bzigate Pai É Saudoso pai Lembra É O Johnny Trabalhava lá No Marquim Na Bocharia E Em 11 13 Nós passávamos lá Pegar protetor Cama de ar Com ele Pra nós subir Pro nordeste Lembra Tudo pneu Nossa Isso aí foi em 90 E não sei quanto Aí nós Tudo pneu Com câmera ainda O que que nós fazia Nós pegava E levar Protetor Cama de ar Junto Reserva Ali tá o Creib Aqui tá o homem Que manda e desmanda Ô Creib Um oi pro povo aí O Creib É o que manda e desmanda Aqui Deixa eu virar a câmera Aqui ó E as árvores Estamos com o Creib Aqui O Creib É um grande amigo Nosso Sempre foi Sempre foi amigo Do pai O Creib Amigo do pai Muita consideração Pelo pai Ele tinha A gente tem Muita consideração Pelo Creib Isso do bigate É o Birola Birola Amigo do Birola É o E sempre mexeu pro Creib Sempre mexeu Na época o Creib Trabalhava em outro lugar Né Creib Ô Creib Você lembra Quando que mudou A lei do para-choque Eu lembro que Ó quando mudou A lei do para-choque Quando mudou A lei do para-choque Hoje em dia Tem que ser assim O para-choque Antigamente não era O Creib Que colocou o para-choque No ano 13 Lembra Na época Era 550 De altura Né É 550 De altura O Creib Colocou o para-choque Pra nós No ano 13 E Era lá em cima Lá perto do Big Bang Lembra Faz tempo Que nós somos amigos Né Graças a Deus Que Deus abençoe O Creib Todo santo dia Manda oração Pra mim Graças a Deus Tem que orar Só Deus Só Deus Pra ajudar Deus abençoe Obrigado por ter tudo Tamo junto Tiazão Valeu Não tem nem choro Nem vela 40 parafusos 1.080 reais Ficou Meu pai amado E não adianta Tem as coisas Que tem que trocar Colocou a roda de alumínio Ficou curto O supernafuso Ficou curto Ficou dentro da cabine Ali fora O povo está trabalhando Aí ficou O barulho Mas fala rapidinho O menino está mexendo Ali que eu filmei O Johnny Nossa A gente se conhece Há quanto tempo Eu conheço todo mundo Aqui Faz tempo que eu conheço O povo aqui Sempre Deu a maior moral Para nós Nossa vida E o Johnny O Johnny trabalhava Na boacharia Lá em cima E em 90 E alguma coisa Eu queria Porque eu queria Colocar a calota No caminhão do pai E o pai Sempre gostou De caminhão original Daí o pai Não queria Que colocava Aí o pai Não dava dinheiro Para mim Pois eu fui lá Comprei as calotas Fiado Nossa Eu vou deixar o retrato Aí O jeito que ficou As calotas Calotas 5 pontos Aí coloquei Rodoar Lá na matinha Rodoarzão Descontrário Eu lembro Que eu ergui O caminhão Lá em Balsas Lá no Maranhão Nossa Época boa Demais da conta Passava lá No boacharia Onde ele trabalhava Pegava protetor Cama de ar Levava uns par dele De reserva Porque era O pneu com câmera Antes Nossa Época boa demais E Vou deixar o retrato Aí Acho que tem um retrato Lá em casa A minha editora Vai colocar o retrato Aí E Tá eu O Regio O Cido E o Gasolina A gente tava indo lá Para Imperatriz Aí vocês vão ver O caminhão Que eu trabalhava O jeito que era O caminhão do pai Coisa mais linda do mundo Vamos O trezinho 71 E aí Caminhão Nossa Aceleramos demais Chique Piazada E o Creib O Creib Eu vou te falar O Creib Era amigo do pai É amigo nosso Nossa Ele tem muita consideração Por nós Nossa vida E Eu preciso de alguma coisa Eu já ligo pra ele Creib Precisa de tal coisa Corre pra cá Cabezigate Vai pra cá Bts É aqui perto de casa Sabe E Nossa Vem pra cá Na hora Na hora Ele resolve Que nem os parafusos Não tinha aqui Tinha Mas era mais curto Aí eu fui ali em cima Comprar Mas Nossa Ficou mais de mil contos 40 parafusos Só da dianteira E do Bitruc Vai fazer o que né E Detalhe Hoje em dia Eles vêm de ser parado O parafuso Você paga 12 reais No parafuso Se eu ganhar Mais nove Na porca Tá lá Notinha ali Você vêm de ser parado Nunca me empreender Mas o povo Quer ganhar Tu quanto é jeito Tô terminando De trocar aqui Já Piazada É isso aí então Muita consideração Pelo Creib Que não falei E eu lembro Em 90 e alguma coisa O Creib Falou que é em 95 Em 95 96 Trocamos o para-choque Do caminhão Com o Creib O Creib Trabalhava na outra Oficina grandona Tinha lá em cima O Creib Que trocou o para-choque Pra nós Em 90 e alguma coisa Nem lembro Resumindo Eu tô ficando É véio Carcule Chico Piazada Tamo aqui Terminando aqui já Saindo daqui Eu vou Fazer o que Ah eu vou lá Engraxar o caminhão Vou engraxar o caminhão Meu cunhado Tá terminando de pintar A soleira A chineleira E a tampa do interclima Eu só vou pôr amanhã Aí depois Eu só vou lá engraxar o caminhão Hoje e amanhã Eu vou lá Fazer o alinhamento Chique Se Deus quiser Se Deus quiser essa semana Ainda Pau no gato Valeu Piazada Deus abençoe vocês Tudo aí Câmbia Vou mostrar pra vocês A diferença do parafuso Ali que ficou Beleza Piazada Olha o jeito que ficou Aqui é o jeito que tá Vai trocar a dianteira Aqui ainda Olha os parafusos novos Ficou chique Piazada Tamo aqui Jogando graxa no caminhão Não tinha engraxado esse caminhão ainda E eu sempre Engraxo e lavo o caminhão Aqui Eu vou ser bem sincero com vocês Lavar o caminhão Eu com a mulher Que gosto de lavar o caminhão Vocês vão ver nos vídeos Às vezes duas horas da manhã Três horas da manhã Nós lavando o caminhão Em algum posto Mas às vezes tem que lavar Tem que lavar mais por baixo Mais né E daí eu venho aqui Como que chama aqui né É Stop car Fica na frente do SESI Ó o SESI fica aqui ó Mojiguassu Positiva Aí engraxando E amanhã vai ficar Só fazer o alinhamento No caminhão E colocar Cadê A capa do interclima No mar já tá tudo certinho Só esperando o documento Acelerar Chico Piazado Deus abençoe vocês Tudo aí viu Gostou do videão Deixa o like Compartilha E não se esqueça Se inscreve no canalzão Muita novidade Vindo aí Câmbia Deus abençoe vocês Muita novidade 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 Muita novidade